Muscovita. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de menor aumento de quatro vezes. Na imagem temos um granito, embaixo nós temos um fiospato potássico e no cruzamento dos fios do retículo temos um agrupamento de cristais de muscovita. Então anicóis descruzados como agora, podemos ver que a cor de reflexão da muscovita é um cinza claro, a cinza médio, muito semelhante, diga-se passagem, a cor de outros silicatos comuns formadores de rocha. Não há pleucruísmo e a refletividade é baixa como se espera num mineral transparente, então alguma coisa em torno de quatro, seis a oito por cento. Birreflectância não há. O que temos de interessante diagnóstico na muscovita e na biotita também são as clivagens que são visíveis apesar do processo de preparação da seção polida que geralmente obscurece, que geralmente apaga a clivagem dos minerais. Então nos minerais de minério, geralmente nós não conseguimos observar a clivagem, mas aqui na mica, como no cruzamento dos fios do retículo agora, temos a clivagem perfeitamente visível na vertical. Anicóis cruzados, temos esta imagem aqui, como está muito escura, tiramos o filtro azul para conseguir mais luminosidade. Então podemos ver que o ortoclásio embaixo está com reflexões em colores a rosa e a mica está com essas reflexões brancas aleitosas. Aproximando a imagem para ter mais nitidez nesta mica, nós temos esta situação aqui, assim, e podemos ver então as reflexões internas brancas em colores como se espera, aliás, num mineral transparente. As reflexões vermelhas que estamos vendo provavelmente são de um feldspat potássico que está abaixo da mica muscovita nessa seção. Anicóis descruzados e com essa aproximação temos esta imagem aqui, aqui. Colocando o filtro azul, nós podemos ver então de novo nitidamente a clivagem muito boa dessa mica. Então nessas micas nós vamos ter a clivagem perfeitamente visível. Observando outras micas aqui em outras orientações, nós temos esta imagem aqui. Cruzando os nicóis, nós temos uma imagem como essa, dependendo da orientação do cristal de mica, nós vamos ter então mais reflexões internas ou quase nenhuma. Então aqui a função da clivagem é importante na produção ou na ausência de reflexões internas. Então essas são as características da muscovita anicóis descruzados e acruzados. E aí